É isso que vai pintar É isso que vai pintar É isso que vai pintar Doni, Doni, Dati Baba Ha, ha, ha Ha, ha Ha Dê que Doni, Doni, ha, ha Ha, ha Olha o carregado Olha o carregado Olha o carregado Olha o carregado 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 Jony, Jony Yes, Baba Gana 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 Geoff Banda o. Não, eu bando. Por que? Light um bando. Baba, você fala sobre isso. Baba, você fala sobre isso. Então, pôlha. Baba, pôlha. Pôlha, pôlha. Dukão, pôlha. Pôlha, pôlha. Pôlha, pôlha. Pôlha, pôlha. Pôlha, pôlha.